Olha esse carro aqui, gente, na rua. Olha como fica cheio de neve. Hã? Caramba, olha isso aqui, mano. Ó. Caramba, mano. Que louco, véi. As árvores. Rapaz, que engogelo, hein? Olha que é. Nossa. Que louco, mano. Nossa, que gelado, hein? Queima. Olha o outro carro aí, ó. Mano, é muito louco, véi. Você é louco, juro. Muito maluco o bagulho. Como pode, véi. Como pode existir essas coisas, juro mesmo, véi. É muito, muito... Não, nada.